Queria sim um abraço pra mim Uma surpresa seu olhar ao acordar E o mundo enfim não seria tão ruim Ouvir histórias e ter pra quem contar Ouvir histórias e ter pra quem contar Ouvir e ter pra quem contar Aieia 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 Sentir suas mãos e me perder das minhas Pelas e pelos no suspiro estremecer Do rosto das mãos até cifrar as minhas Que o destino tenhas conceder Que o destino tenhas conceder Destino Conceder Será utopia O que chamam de amor Fruto doce É mito ou verdade A língua da alma Conhece seu sabor Caminho certo Prisão ou liberdade Quando te toco Te sinto arrepiar Tua boca mel Teu beijo me faz voar Por lindos sonhos Em seus olhos vou me ver Lindas canções Farei sobre você Lindas canções Farei sobre você Lindas canções Você Lindas canções Lindas canções Lindas canções Lindas canções Obrigado.